Eu já tive muitas previsões na minha vida, mas eu nunca busquei nenhuma previsão. A previsão me busca. E a única vez que eu estive orando com uma pessoa que era um homem de pressagem, e que eu fui, e fui até disfarçado com medo que ele me reconhecesse, ele nem virou para mim, ele ficou de costas, ele nunca me viu na vida. E foi aquela história linda do meu passado, do Portal dos Invisíveis, do meu futuro. E ainda chegou a falar sobre a mulher com quem eu iria casar, uma mulher magra, alta, longelinha, dos cabelos longos, esvoaçantes, do rosto fino e cheio de sorriso. Que era a mesma com quem eu já vinha sonhando há nove meses, sem ter conhecido. Até que eu conheci. Então, mas eu nunca fui um homem de expectações. Já recebi profecias que no detalhe me falaram coisas do meu futuro, e eu não dei a mínima para viver, para cumpri-las ou descumpri-las. Eu só vivi o meu dia escolhendo o que eu devia fazer de melhor, sem nem pensar no assunto. Durante anos, tive sonhos proféticos que se cumpriram, e que ainda estão se cumprindo na minha vida, mas sobre os quais eu não penso em nenhum dia, eu não tomo uma decisão. Ao contrário, o sonho é que depois de um tempo me desperta, e eu acordado e digo, meu Deus, eu acabei de viver a profecia daquele sonho, sem nem ter percebido como foi exato e preciso. Mas eu não ando com essa expectação.